Fala família, tudo bom? Tô aqui na casa de Tita, minha mãe, vim aqui bater um papo com ela Mas eu vou aproveitar e vou responder aqui a pergunta do WLN Não sei o nome dele, mas ele colocou aqui um comentário E eu achei importante porque é sobre segurança Então vamos lá, ele colocou aqui o seguinte Cara, comprei uma DK150 e já caí com ela Retrovisor foi embora em uns arranhões Agora eu fiquei com receio de andar Caí em dia de chuva A moto fica muito tempo parada Tem mais ou menos dois meses que estou com ela E só andei 164 quilômetros Pois bem, todo esse blá 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 é pra perguntar sobre o EPI Vejo a galera me zoando sobre a jaqueta Todo mundo enchendo o saco, dizendo que não tem nada a ver usar isso Por ser moto pequena Achei boas jaquetas, até leves na China Por favor me ajuda, já que fui pro chão E eu não entendi aqui o final E que me prejudique Bem, não entendi esse final Mas provavelmente é sobre usar jaqueta Usar EPI E ele está com vergonha de usar esses equipamentos Porque os pseudo amigos dele Porque isso não é coisa de amigo Fica brincando com ele, tirando sarro dele Porque ele usa EPI com moto de 150 cilindradas Então eu faço questão de fazer esse vídeo aqui Pra dar o meu exemplo E exemplo de outras pessoas Minha mãe está aqui Tita, dá um tchau mãe Então é isso aí, toca Música 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 Fica zoando Então você usar um equipamento de segurança Que é o EPI Equipamento de proteção individual Isso é básico pra você rodar de moto Tem uma bota aqui ó Eu rodo sempre de bota Você tem uma jaqueta pra você Tá sempre pronto Caso você tenha um acidente Porque a gente roda de moto galera Não tem jeito Você tá sempre Correndo risco De tomar um De tomar uma queda Ou de sofrer um acidente Então usar jaqueta Principalmente se vocês moram O problema da gente aqui no Nordeste É que é muito quente Tá, é muito quente mesmo Por isso vocês não me veem usando jaqueta sempre Mas é Eu tenho jaqueta Rodo com jaqueta Independente de moto de Baixa Ou alta cilindrada Isso não tem nada a ver com a cilindrada da moto Isso é ignorância Ignorância pura de quem Esculhamba De quem tira sarro do cara Que quer usar a jaqueta E quer se preservar A questão É você rodar seguro Tá Não tem nada a ver com a cilindrada da moto Isso é coisa de gente idiota É coisa de gente que é É tabarelo mesmo Como a gente fala aqui no Nordeste Tabarelo Sabe o tabarelo? Aquele cara que Que Acha que o legal é Rodar sem retrovisor Rodar de chinelo Então tá Roda de chinelo No dia que você tomar um tombo Você vai ver seus dedinhos irem embora Então Cara Minha sugestão Ignora esses caras aí Que zoam com você Ignora por completo Usa o teu EPI completo Usa a tua jaqueta Até porque você tá rodando com uma moto legal A moto é sua Tá E Se você caiu Faz o seguinte Eu vi que você Falou que você caiu com a tua DK É Tá um pouco Deve estar um pouco traumatizado Né Você rodou só 164 km Faz o que eu coloquei Aqui nesses vídeos Tem uma playlist aí Que eu tô colocando aqui De direção defensiva Eu dou várias dicas De Direção pra quem tá iniciando E aí minha dica é a seguinte Pra você que tá começando agora Começa a rodar de manhã cedo Acorda mais cedo 5 da manhã Quando o sol estiver nascendo Aproveita que o trânsito tá vazio E começa rodando Próximo a tua casa Tá Faz aí um raio de Sei lá 2 km da tua casa Ou 1 km da tua casa Começa a rodar no quarteirão da tua casa Do teu prédio da tua casa Começa rodando no quarteirão Dá uma voltinha Todo dia Um pouquinho Roda 30 minutos Devagarzinho Na tua rua Na tua quadra Vai e volta Todo dia Acorda cedo Dá essa voltinha Depois você começa a aumentar o raio Vai pra 2 km Vai pra 5 km E vai rodando devagar 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 Sempre no lado Direito da pista Tá Lado de cá Pra você não atrapalhar os carros Então rodando sempre devagarzinho Deixando que os carros passem Na sua esquerda Sem atrapalhar ninguém Rodando sempre aqui à direita Você não vai incomodar ninguém Ninguém Deixa o pessoal passar Não se incomode com buzinas Com qualquer outro insulto Chamar de tartaruga O que é que seja Ignore Então roda devagar E vai começando assim Acorda de manhã cedo E vai rodando devagarzinho Um pouquinho por dia Tá E volta pra casa E se você não tiver coragem De ir pro trabalho com a moto Vai de metrô Volta Acorda de manhã cedo E vai rodando com a tua moto Até o dia que você se sentir mais seguro Pra ir pro teu trabalho Com a tua moto E aí rodando Indo pro trabalho Você vai sempre à sua direita Devagar Não pega corredor Tá Se tiver um engarrafamento Fica atrás do carro Como se fosse um carro mesmo E vai Vai no engarrafamento Não tenha medo Não tenha vergonha de ninguém Sabe quem O que mais vale pra você É a tua vida É preservar a tua segurança E a tua vida Então esquece esses babacas Tá certo? E vou pedir agora Que vocês meus inscritos Deixem aqui os comentários de vocês Deixem aqui uma lição Pra esse colega aí Pra ele realmente Não dar ouvidos A esses idiotas Que ficam tirando sarro Porque ele usa a jaqueta Eu tenho certeza Que vocês vão ter uma história aí Pra deixar pra ele Tá bom? E você que tá começando Assiste os vídeos É... De direção defensiva Aqui no canal Tem uma playlist Chamada direção defensiva Convido-os a assistir Você que tá começando Se você tem alguma dúvida Manda pro meu e-mail Sua pergunta Eu faço questão De responder Tá? Meu e-mail tá aqui Na descrição Coloca a tua pergunta Sua dúvida E eu faço questão De te ajudar Tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã E dirijam seguro Com EPI Tá certo? Beijão galera Valeu Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal